Oi, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje é dia 1º de janeiro de 2022. O canal tá completando 6 anos. Sim, eu faço vídeos desde 2016. E hoje eu quero contar minha história aqui no YouTube pra vocês. Até porque chegamos na marca de 100 mil inscritos. Chegamos, mano! Sem calma! Então hoje também é um videozinho especial. Mas então vamos lá, né? Venha conhecer um pouco do que eu passei aqui no YouTube. Parte 1. Felipe Gamer HD Bem, vamos começar dos primórdios. Muito antes de 2016. Quando eu era só uma criancinha, eu fiz um vídeo aqui pro YouTube. Eu ensinava como baixar um pack de mods pro Minecraft. E sim, eu usei um bloco de notas pra ensinar. Eu não lembro qual era o nome do canal certinho, mas tenho quase certeza que era Felipe Gamer HD. Felipe, porque é meu nome. Gamer, porque eu sou muito gamer. E HD, porque sim, né, mano? É HD. Eu sou high definition. E, mano, eu lembro que eu botei o link do mod na descrição, né? Pra quem visse o vídeo, pudesse baixar. Mas eu acabei botando o link um pouco bugado. Meio que não dava pra entrar no link direito. Então, por incrível que pareça, a primeira coisa que recebi aqui no YouTube foi um dislike. E também um comentário reclamando do link na descrição, né? Pois é, já começamos bem aqui no YouTube. Mas aí, beleza. Eu fiz só esse vídeo e eu acabei por não fazer mais nenhum. E esse foi o fim de Felipe Gamer HD. Parte 2. Ed de Vida Luca Bem, esse canal já foi muito tempo depois que o Felipe Gamer. Eu gostava muito do Alan Zoca. Sim, esse é o Alan Zoca que tá conhecido hoje por fazer lives na Twitch. E, cara, eu assisti o Alan Zoca há muito tempo. O nome do canal dele até se chamava Electronic Desire GE. E eu gostava tanto do Alan Zoca que eu comecei a editar os vídeos dele. Só que eu editava só pra mim mesmo. Eu me divertia muito editando e colocando os memes nos vídeos dele e era isso. E, inclusive, foi aí que eu comecei a editar. Eu comecei a editar pra fazer esses vídeos pra mim mesmo, né? Mas foi aí que um dia eu pensei. E se eu criar um canal e postar esses vídeos? Foi aí que eu criei o Ed de Vida Louca. Ed de sendo uma abreviação pra Electronic Desire GE. E Vida Louca, porque sim. E eu lembro até que quando eu comecei a postar, eu já tinha muitos vídeos guardados, né? Então teve até um dia que eu postei, tipo, uns 10 vídeos. Mano, eu fazia muita loucura nesse canal. Teve até uma vez que eu simplesmente comecei a repostar uns chroma keys de outros canais. Tipo, nada a ver. O canal nem era disso. E chroma key, pra você que não sabe, são aqueles vídeos com fundo verde. Que serve pra usar em edições, né? E aí eu levei um monte de strike dos donos do chroma key. Totalmente justos. E, mano, não façam isso. Não baixem os vídeos dos outros e repostem no seu canal. Isso nem faz sentido nenhum. E, bem, depois de um tempo eu fui parando com os vídeos lá também. E, bem, esses tempos atrás, tava rolando aquela onda de desmonetização e strike, né? Que, inclusive, esse canal foi afetado. Eu fui desmonetizado e levei strike. Mas com esse canal aqui eu consegui reverter a situação e tudo ficou bem. Mas no Ed de Vida Louca que eu não usava há anos, acabou sendo apagado pelos strikes. Então, quando eu loguei o e-mail de novo, só apareceu lá a notícia que o canal tinha sido apagado pelo próprio YouTube. E eu não lembro de ter salvo os vídeos em nenhum lugar. Então eu acho que eles se perderam. Mas, mesmo assim, muito obrigado, Alanzoca. Por ter feito todos aqueles vídeos, eu me diverti bastante. E, por tua causa, eu comecei na edição e no YouTube. E se não fosse por você, eu acho que eu nem estaria aqui agora. Então, de verdade, muito obrigado, Alanzoca. É aí que chegamos em 2016. Eu criei um canal chamado Sir Mediv. Ah, mas por que o nome Sir Mediv? Bem, eu já queria criar um canal faz muito tempo. Um canal só meu, né? Que eu gravaria as minhas coisas, editaria os meus vídeos, etc. Porque o Ed de Vida Louca era edições dos vídeos do Alanzoca, né? Então eu comecei a procurar um nome, um nick, pra me chamar. É aí que um belo dia, lá estava eu jogando Hearthstone. Sim, aquele jogo lá de cartas online. E apareceu uma skin paga no jogo. A skin era de um personagem chamado Mediv, um H no final. E eu olhei, olhei, comprei a skin. Sim, eu comprei a skin. Mas aí, beleza, eu olhei de novo e pensei... Hum... E se eu trocar esse H por um E? E foi assim que surgiu o nome Mediv. E eu botei o Sir antes, só porque na hora que você vai criar uma conta no Google, tu tem que botar dois nomes, né? Aí eu fui lá e botei o Sir. Porque pra quem não sabe, Sir em inglês é senhor. Então o senhor Mediv, é isso. E aí eu criei o canal em 1º de janeiro de 2016. Eu já criei o canal com um vídeo pronto. Então eu criei e postei logo. Era uma gameplay de Hotline Miami. Com umas editadinhas e tals, né? Então eu fui fazendo os vídeos, né? Normal. A maioria era de gameplay. Mas também tinha uns vlogs, umas coisas diferenciadas, etc, né? E com o passar dos anos eu também fui parando. E aí eu parei de vez quando eu tinha uns 600 inscritos por aí. E bem, eu tive que apagar quase todos os vídeos dessa época. Por causa daquela onda de desmonitização com o Strike, né? Que foi o motivo do Edge de Vida Louca ter sido apagado. Mas eu baixei todos os vídeos. Então tá tudo guardadinho em HD. Eu só deixei postado mesmo dois deles. Que foram os dois últimos vídeos da época a ser medido. Que por incrível que pareça, eles estão realmente muito bons. Eu gosto muito deles. E eles estavam ainda um listado, né? Só quem tivesse o link poderia ver eles. Mas agora eu vou deixar eles públicos mesmo. Então quem quiser ir ver, é só ir no começo do canal que vai estar lá. E foi o começo de uma série do jogo Castlevania Symphony of the Night. E cara, eu real, curto muito esses vídeos. Eu queria muito ver o resto da minha própria série. Parte 4, Medívio. Aí chegamos no Medívio. Eu comecei a assistir muito Jojo's Bizarre Adventure. Eu lembro que todo dia eu gastava muito tempo só vendo coisas de Jojo. Foi aí que um dia eu pensei. Hum, e se eu começar a fazer vídeos só de Jojo? Foi aí que começou. Em 10 de fevereiro de 2020, eu voltei com o canal. Tirei o ser do nome. Aí ficou só Medívio. E fui fazendo vários vídeos de Jojo. Até que em 18 de maio de 2020, o canal completou mil inscritos. Oi, bem-vindos a mais um vídeo. E conseguimos mil inscritos. Bem, esse vídeo também ficou ainda um listado. Então realmente só os mil inscritos da época viram. E eu acho que isso faz esse vídeo muito mais especial. Eles viram a primeira vez que mostrei o rosto nessa época de Jojo. Mas agora eu vou deixar ele público de novo. Então quem quiser ver, é só procurar aí no canal. E inclusive nesse vídeo eu desenhei uma placa de mil inscritos. E eu disse que eu ia moldurar ela. E bem, ela tá aqui. Olha só que bonitinha. Eu demorei um pouco pra emoldurar ela. Então ela tá com uns amassadinhos, umas coisinhas. Mas tudo bem. Eu só emoldurei ela quando eu cheguei a 100 mil inscritos mesmo. Então demorou um pouquinho. Mas bem, depois eu comecei a fazer vídeos de outros animes também. Como One Piece, por exemplo. Que também vocês apoiaram bastante. E aí o canal completou os 100 mil inscritos. E aí chegou a placa do YouTube. Essa placa bem aqui. Se liga na plaquinha do YouTube. E agora eu tenho duas plaquinhas, né? Uma feita por mim. E uma feita pelo YouTube. Então eu também tô aqui pra agradecer o Araki. Por ter feito Jojo's Pizarra de Vento. Essa obra é incrível que me marcou muito. E é uma das minhas coisas favoritas de todas. Tanto que eu fiz até uma tatuagem. A marca dos Joestar. E mano, por causa de Jojo eu voltei pro YouTube. Então eu sou muito grato por tudo. E mano, eu quero agradecer principalmente a todos vocês. Por ver os vídeos. Por apoiar o canal. Por estar aqui comigo. Foi uma jornada e tanto aqui no YouTube. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos de verdade. Até o próximo vídeo. E tchau.